Clastana, Ingombota, Brodaboys, Gê Isso é fácil demais Ok, Gê, uh, Gê, ok, Gê É o Clastana aqui pro Beatbox No comando desse game, Bill Gates e Xbox Shit, não imagino quando eu gravo O rei do rompimento na minha zona escravo Yeah, e esses niggas são patetas Números de fistão até parecem que são letras Ok, então aprenda, ouviste? Volta para a escola e cola o lápis que partiste Sentiste? Show de bola, Modric? Porque eu tô no meio de reais Mãe niggas comem os reais MCs Mas não os reais, camaradas, respeito as cotas Desde puta apanhei pauladas e aprendi Hoje aqui um feito, um MC E eu sou real, nunca sou falso Verdadeiro quando piso, quando calço Porque eu deixo passos fortes nas ruas em que pauso E o estrago que eu causo, arraso Mestrado em EVP é tanto compasso Yeah, eu destruo esse beat Com 25,50 nesse street Porque antes de nascer eu já era falado Renascimento, man, só comentado Da vinte por cima dos instrumentais Como disse atrás, meus niggas são canibais Ok? E esse mambo tá controlado Programa tá calibrado Mas não é por causa dos voos Tio Tio Hello Tio Vino Calibrado family Double M Tá no building V.A.L. Spot Yo Eu quero sopas e descanso no intervalo do trabalho Não mexo no meu prato que eu fico no meu canto Quem me ama é amado Quem me atinge é fuzilado Controla seu Tio Vino Tropa calibrado E hoje o meu freestyle vem psicomotor Já tive aqui o meu realizador Oh Yeah Sentes essa cor 2 3 1 3 2 Nigga 1 Tenho um brado a sério na camara 1 E eu faço free, pensas que é do papel Próximo shoutout vai pro brado que eu excel Sais como é que é quando o gajo improvisa Analisa No freestyle eu sou um giza Uh É melhor ficares onde estás Quando eu começo guerra MCs pedem paz Se não aguento é o vismor do Mike Tyson Luiz Suarez Tu sabes como é que é? Melhor aí ficares Uh No som eu tenho loucas Tô a mascar MCs Nigga cucas Uh I salute you Your homeboy Vino Bruxo Como mó ilumino técnico Pobluxo Uh Salute Yeah Mais bonito dessa x Eu to no building Podem vir com arsenais Mas ninguém vai kill me Nigga believe me Sempre com mais tizi Comer todos estes rappers Super mega easy Teu sucesso vai e vem Tipo yo yo Desmonto e monto Estes niggas Tipo lego 100% street Eu sou do ghetto Não sou branco nem mulato Sou calço Sou preto Não quero confiança com estes rappers Corto estilo unha Não há padrinho na cozinha Talento é minha cunha Já não quero Se estipo Minha dama me completa Apesar dela ser ciumenta Dispo Redbuff com estes rappers Ok Yeah Meu rap não é música folclórica Eu não sou o socorro Que nem uns vão tiamba Por kumbu eu só corro Um pra um comigo Acabas num pronto socorro Pedindo ajuda Gritando socorro Meus niggas são canibais Que comem uma boa salada Nós tenta os teus puxamos Não queres ver a cena amputada Eu Pra me abri não vou Deus pra quem já esteve lá Não sou do elenco de luxo Mas como eu aqui não há E quem diz que sim no mínimo Tá com problemas de mente Ou então tá tipo aqueles Que atiram no chão E brota semente Whis vem dizer Que assim se visível é a tua evolução Yoga pra mim analiso Acho que estão passando Problemas de percepção Porque eu sempre fui sentir Pergunto ao friends Abismo ao extremo Se não foi brutal No faco blá 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 O que fizemos Niggas viram aqui Fizeram Experiencia Queres vir contra mim É melhor chamar a CIA Porque eu faço freestyle Improviso num momento Quando abro a boca Os putos sabem Que eu esbajo o talento Beatbox 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 E um gajo improvisa Rick Ross E o que eu faço num momento Os putos ainda escrevem Querem competir comigo Não há quem entrevem Bom meu pessoal E esse foi mais um Mega Dope Beatbox Conceito Garagem Hoje Tivemos a falar De produtores Versus Beatmakers Diretamente da As DJ Eu tive o DJ Osvaldo Magalhães Tivemos a acelerar Em rotação máxima E fica a promessa De nós voltarmos A próxima semana Com mais trena Com mais drenar Mais potência Mais consistência De um melhor Rap made in Angola Uma semana abençoada Uma semana abençoada Para todos vocês Muita paz Muita luz Eu sou Ivo Duval aka Tivuino E foi com muito gosto Que eu estive aqui com vocês Salud meu pessoal I'm back Brrra! Brrra!